A ilha formosa, cheia de graça O grande da esperança A ilha formosa, cheia de graça O time da raça Achei as tu de volta De lindo povo É povo, é gente É voz à frente É só voz De Figueirense Pra frente furacão Simbóscarão de A Aço, és o tesouro do meu coração Avante Figueirense Pra frente furacão Simbóscarão de Aço És o tesouro do meu coração Tua torcida É carreira e pouca Ação Vejo em ti pujança De um grande esquadrão Onde torcemos Por isso Somos alguém Ação O meu Havaí Havaí, meu Havaí Havaí Da ilha É subião Havaí, meu Havaí Tu já nasces de campeão Não dá pra esquecer O seu belo passado Mas a hora é presente E vem quente De como vai Tem de torcer, torcer, torcer Tem de torcer até morrer, morrer, morrer Pois a torcida americana é toda assim Forte és, alvegrenda, portuais Somos fortes, jogadores A começar comigo A cor do quadril é todo Nosso coração e nossos dias Mas que emoção Toda a torcida Se iluminar Presente tantas vezes campeão Caxias, futebol, clube Presença forte dentro do meu corpo Esse listas é nossa vitória Ei, avante, ei, avante Ei, assuz Trabalhemos com a fama Metropol, tua fama na história Vai deixando o seu rastro de porfia Espalhando na sua trajetória Uma grande... Salve o marzinho O lugarinho das avenidas Traz na torcida A história deu valor Pela caminha O dia 13 de junho Nasceu meu querido